Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo do Advento. O Evangelho proclamado neste domingo é do evangelista João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e de 19 a 28. Versículo 18 Para lhe perguntar, quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram, quem és então? Tu és Elias? Respondeu, não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe, quem és afinal? Precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou, eu sou a voz de quem grita no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João, Por que então batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim e do qual eu não sou digno de desatar as coreias das sandálias. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando-o. Neste terceiro domingo do advento, a igreja antecipa um pouco a alegria do Natal. E por este motivo é chamado o Domingo da Alegria. Neste período, tempo de preparação para o Natal, para celebrar a missa, nós vestimos-nos com paramentos de cor escura. Mas neste terceiro domingo, os paramentos são cor de rosa. Porque floresce o júbilo do Natal. É a alegria do Natal. É um júbilo especial. E trata-se de uma alegria que não é unicamente para o dia de Natal, mas para a vida inteira do cristão. Trata-se de um júbilo sereno, tranquilo, de uma alegria que acompanha sempre o cristão. Inclusive nos momentos difíceis, nas horas de dificuldade, esta alegria torna-se paz. Quando é autêntico, o cristão nunca perde a sua paz, nem sequer no meio dos sofrimentos. Aquela paz constitui um dom do Senhor. A alegria cristã é uma dádiva do Senhor. Ah, alguém diz, nós faremos um banquete e todos estaremos contentes. Isto é bonito. Um bom almoço faz bem. Mas esta não é a alegria cristã da qual falamos hoje. O júbilo cristão é diferente. Ele leva-nos também a fazer festa, sim. É verdade. Mas trata-se de algo diferente. É por este motivo que a igreja nos quer levar a compreender no que consiste esta alegria cristã. O apóstolo São Paulo já dizia aos tessalonicenses, irmãos, sede sempre felizes. E como posso ser feliz? É Ele mesmo que nos diz Rezai ininterruptamente e dai graças por tudo. Podemos encontrar a alegria cristã na oração. Dado que tal júbilo vem da prece, mas também da ação de graças a Deus. Obrigado, Senhor, por toda esta beleza. Mas certas pessoas não sabem dar graças a Deus. procuram sempre algo do que se queixar. No entanto, o cristão não pode viver assim sempre à procura de situações das quais se queixar. Aquela pessoa possui algo que eu não tenho, aquilo. Viste o que aconteceu? Sempre lamentar. Isto não é cristão. E faz mal encontrar cristãos com, como diz o Papa Francisco, com a cara amargurada, com um rosto inquieto devido à amargura. Alguém que não vive em paz. Os santos, as santas, diz o Papa Francisco, nunca têm uma cara de funeral. Nunca. Os santos têm sempre uma cara de alegria. ou, pelo menos, nos sofrimentos, o rosto de paz. O máximo sofrimento foi o martírio de Jesus. Ele tinha um semblante de paz quando se preocupava pelos outros. Pela sua mãe, por João, com o ladrão, preocupava-se com os outros. E para ter esta alegria cristã, em primeiro lugar, é preciso rezar. Em segundo lugar, dar graças. E como me devo comportar para dar graças? É bom lembrar cada um da tua vida. Pensa nas numerosas situações positivas que a tua vida te proporcionou. Numerosas. Isto é verdade. É, às vezes, você pensa eu passei também por tantas situações negativas. Sim. Acontece com todos. Mas procura pensar também nas coisas boas. Eu tive uma família cristã, pais cristãos. Graças a Deus, tenho um trabalho. A minha família não passa fome. Todos nós gozamos de uma boa saúde. Não sei. Há muitas situações pelas quais dar graças ao Senhor. Há muitas. É só parar para pensar. É precisamente isto que nos habitua a alegria. A oração e saber dar graças a Deus. Além disso, a primeira leitura sugere-nos mais uma dimensão que nos ajudará a ser alegres. transmitir a boa notícia também aos outros. Nós somos cristãos. Cristãos vêm de Cristo e Cristo significa ungido. Por isso, nós somos ungidos. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me consagrou com a unção. Nós estamos ungidos. Isto é, cristãos ungidos. e por que nós somos ungidos? Para realizar algo. Ele enviou-me para transmitir a alegre notícia. mas a quem? Aos pobres, aos últimos, aos miseráveis, curar as chagas dos corações feridos, proclamar a libertação nos cativos, a libertação nos prisioneiros, promulgar o ano da graça do Senhor. Esta é a vocação de Cristo e também a vocação dos cristãos. ir ao encontro do próximo, daqueles que vivem em necessidade tanto material como espiritual. Há muitas pessoas que sofrem angustiadas devido a problemáticas familiares. É preciso levar aí a paz, a unção de Jesus, aquele azeite de Jesus que faz muito bem e consola as almas. Por conseguinte, para possuir esta alegria na preparação do Natal, em primeiro lugar, é necessário rezar. Senhor, que eu viva este Natal com a alegria autêntica, não com uma alegria do consumismo que nos leva até o dia 24 de dezembro, todos cheios de ansiedade. Por quê? Ah, ainda me falta isto, ainda me falta aquilo. Não. esta não é a alegria de Deus. É preciso rezar. Em segundo lugar, dar graças ao Senhor por tudo o que nos concedeu de bom. Em terceiro lugar, eu devo pensar como posso ir ao encontro dos outros, daqueles que estão em dificuldade, que têm problemas. Pensemos aí também nos enfermos, nos doentes, pessoas problemáticas, para lhes levar um pouco de unção, um pouco de paz e de alegria. Este Domingo de Alegria é um convite para nos alegrarmos e nos deixarmos sempre de novo amar por Deus. É um apelo para testemunharmos lá onde estamos e vivemos que Ele se mantém voltado e próximo de nós. em Jesus, a alegria do Evangelho, a boa notícia de Deus encarnada no mundo se realiza. E por fim, é uma chamada a crermos que em Seu Espírito, pelo Seu Espírito, Deus nos faz reconhecer e realizar pequenas alegrias e gestos de amor no cotidiano, em favor de nossa irmã, irmão, gestos que são a mais pura manifestação da providência e bondade divina no aqui e agora, da nossa existência e da realidade de nossa gente. Afinal, a verdadeira alegria está muito próxima, modesta e fiel no espaço da casa, no espaço da rua. Basta acolhê-la. é nisto que consiste o júbilo do cristão. Faltam poucos dias, nestes dias oremos, mas não nos esqueçamos, rezemos para pedir a alegria do Natal. Demos graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu, antes de tudo pela fé. Esta é uma graça grandiosa. Pensemos onde eu posso ir levar um pouco de alívio, de paz a quanto sofrem nestes dias. Por isso, oração, ação de graças e ajuda ao próximo. E deste modo chegaremos ao Natal do ungido, de Cristo, ungidos de graça, de oração, de ação de graças e de ajuda ao próximo. Tu, Deus, confias a nós, Teus filhos, uma missão no mundo, dar testemunho da luz, dar testemunho da alegria, tornar presente para os nossos irmãos a proposta libertadora de Jesus. Fazes que, a exemplo de João, vencendo o comodismo, a preguiça e a tentação para promover a nós mesmos, demos até o fim com firmeza e alegria, testemunho de Ti em todos os lugares e circunstâncias. Meus irmãos, tenhamos um olhar de esperança e de alegria sobre os outros e sobre o mundo. Passar da lamentação para a bondade. Procurar ter uma expressão de sorriso em cada encontro. Saudar o outro como o irmão que Deus ama e desejar-lhe todo o bem que Deus quer para ele. Alegria cristã não está no nível de um otimismo simplista, mas coloca no coração do cotidiano a esperança possível e credível da palavra feita carne. Tenham um domingo abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho, Obrigado.